Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Pessoal, hoje a gente vai ter uma aula sobre React, tá? A gente vai estar falando o React e também vai estar complementando o Redux. Isso é um React com o Redux, desde a parte de componentes, tá bom? E nisso, a gente vai estar criando um projetinho, né? Em React, né? Aqui, para adiantar, eu já criei, tá? Já criei um projeto, né? Toda a parte de componentes, já. Fiz algumas remoções, né? Removi algumas partes que a gente não iria utilizar. Eu costumo remover o app CSS, o teste JS, que a gente não vai utilizar nesse caso, o index CSS, o logo, e algumas outras coisinhas que a gente não vai utilizar nesse caso. Eu mantive esses dois aqui, tá? Mas o que a gente vai mais usar aqui foi o app e o index, nesse caso. Tá bom? Beleza? A aplicação já está rodando, tá? Eu dei um Yarning Start lá no nosso servidor. Beleza? Ele já está com a aplicação rodando na nossa aula aqui. Tá bom? Então, agora a gente vai começar a criar nosso projeto. A gente está com uma ideia de criar um projeto. Eu deixei o wireframe aqui para a gente dar uma olhada junto, tá? A ideia vai ser isso. A gente vai criar aí categorias, tá? Categorias de filmes no nosso projetinho. E a hora que a gente selecionar, vai selecionar categorias. Isso tudo usando o React com o Redux. Tá bom? E como a gente não tem nada, a gente vai começar do zero nessa parte. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre como a gente vai fazer esse projeto e tal? Pode falar aqui no chat. Tá bom? E nisso a gente tem o nosso chat aqui para estar tirando dúvidas e tal. Pode avisar qualquer coisa, tá? Pode dar um toque que a gente para para tentar entender aí. Beleza? Tá bom? Bom, então vamos começar nosso projeto, né? Explicando aqui, como eu falei, eu já tenho a parte do app, né? E já fiz algumas melhorias, né? Limpei aqui as importações. Então, já está tudo certinho aqui para a gente começar a criar o nosso componente. Tá bom? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um componente sidebar, tá? Então, aqui eu vou criar aqui... Vou criar uma pastinha para ficar organizado, tá? Componentes, tá? Beleza? Criou uma pasta de componentes. E aqui dentro eu vou estar criando um arquivo. O nome dele a gente vai estar chamando de sidebar, tá bom? Sidebar.js. Beleza? Aqui eu vou estar fazendo uma importação de um componente, um class component, tá? Então, aqui eu, por padrão, já chamo aqui o import or react, né? React no nosso projeto, certo? Então, react. A gente já está chamando certinho o nosso componente. Beleza. Aqui eu vou criar, né? Nosso component class. O nome dele é sidebar, tá? A gente vai ter que extend, a gente vai ter que estender a nossa class de components. Aqui nesse caso a gente vai fazer assim, tá? React.component. Eu vou mostrar da outra forma que dá para fazer depois para vocês. Aqui a gente já vai criar aqui para melhorar. Já vou deixar a indentação. Um espaçamento de dois. Fica melhor. Já utilizo melhor o espaçamento aqui. Vou criar um construtor. Beleza, pessoal? E nesse construtor aqui eu já vou colocar minha props. E nisso eu já vou estar chamando ele aqui. E props. Beleza? Aqui ele só está deixando o ar aqui para uma mensagem de alerta aqui, como se fosse só para avisar, né? Mas como a gente vai criar o nosso states aqui dentro, então como a gente vai estar fazendo? Dentro da parte do meu construtor mesmo, onde eu criei o meu construtor, eu vou estar criando um desstate. Beleza? E nisso eu vou estar criando o que eu preciso, né? O que eu estou precisando. O que eu estou precisando? Eu tenho já um script aqui com uns objetos que eu vou precisar para estar listando, tá? Como se fosse um nosso JSON aí, vamos dizer. Objeto para a gente estar listando esses arquivos no nosso projeto. Tá? Aqui eu já tenho um script pronto. Eu vou pegar aqui para vocês e já vou passar para explicar para vocês como a gente faz aqui, tá bom? Aqui eu estou utilizando o desstate. Dentro do desstate eu criei um objeto aqui, como se fosse um array, né? Já com a listagem do que eu preciso. Aqui eu tenho alguns objetos, alguns blocos. e isso a gente vai estar listando o nosso drama, action, romance, tá? Aqui já vai estar tudo certinho mostrando para a gente. Como eu já tenho um script, eu passo para vocês certinho, tá bom? Aqui no chat aí a gente consegue já passar para vocês, para vocês terem o acesso desse script já pronto para a gente não digitar, tá? A gente ganha tempo aqui com isso, pelo menos. Beleza? E nisso a gente vai precisar importar o nosso componente, tá? Como que a gente faz isso? Porque tinha uma chave a mais, tá? A gente vai ter que exportar para outros componentes enxergar ele, né? Então aqui eu vou usar o export, default e o nome do nosso componente, que é sidebar, beleza? Então basicamente isso, o nosso componente, ele pode ser visível agora aqui para o nosso projeto, tá bom? Aqui eu só tenho o construtor, eu vou ter que continuar ele. E para mim continuar, eu vou ter que continuar no meu bloco, né? Dentro da minha classe, né? Lógico. E aqui eu vou estar criando o render, que é utilizado no nosso clássico componente. Para estar utilizando, eu já vou até criar um retorno aqui. E dentro desse retorno eu vou criar uma div, né? E essa div vai ter o nosso componente do sidebar, tá bom? Por enquanto é isso. Aqui é só o casco mesmo do nosso componente. A continuação do nosso componente aí. Beleza, pessoal? Tá bom? Qualquer dúvida, só avisar. Bom, aqui eu vou criar uma variável mesmo, tá? E eu vou criar categories, beleza? O nome da nossa variável. Chamando de state, tá? Basicamente isso. E aqui, eu já vou começar a trabalhar dentro do retorno. O retorno é tudo onde eu vou imprimir, onde vai estar aparecendo no meu componente. Então, como que eu posso estar fazendo isso? Eu não vou estar usando div, que div não é semântico, né? O div não tem valor semântico nenhum, tá? Então, a gente pode usar uma tag do HTML5, do HTML5, chamado aside, tá, pessoal? É uma tag do HTML5 e dentro ele tem valor semântico, tá? Então, é bem melhor trabalhar com ele. E aqui dentro, a gente vai estar criando a nossa lógica, tá? A gente vai estar criando um map para estar fazendo essa impressão, essa parte da listagem do nosso objeto lá, do nosso de rison, que a gente criou, tá bom? Então, vamos lá. No categories, a gente pega aqui o delmap, né? Certo? E aqui eu vou criar o nome, chamando category. Como era o function, aqui eu já peço, já posso estar criando, tá? Posso estar mexendo normal. Nesse caso aqui, eu vou deixar dessa forma, beleza? E aqui, eu vou estar criando uma div, beleza? Estou criando uma div aqui, uma categoria. E aqui eu vou estar nessa div, eu vou estar fazendo a listagem, o que eu desejo fazer, né? Nesse caso aqui, eu vou criar um H3 para fazer impressão. Então, eu tenho aqui, eu vou dar um category, né? Que é o que eu criei, beleza? Que eu criei aqui, ponto name. Ah, professor, mas esse name, a gente está buscando da onde? A gente está buscando daqui, tá? Do nosso desestates aqui que a gente criou, tá bom? Essa é a ideia por enquanto. Tá bom. Aí, o que a gente pode fazer? Aqui a gente já vai criar um... Dentro dessa div mesmo, a gente vai pegar, vai criar um L, tá bom? Criar um L aqui. E dentro dessa L, a gente vai novamente fazer... Como a gente está fazendo a partir da nossa... A nossa repetição aqui. A gente vai criar aqui category, tá? Movies, beleza? Ponto map. E aqui eu vou dar um movie, tá? Normal. Opa. Continuando aqui. Beleza. Vou até voltar aqui. Beleza. Deixar dessa forma por enquanto. E aqui eu vou pegar e vou criar uma L.I. Tá bom? E dentro dessa L.I. Eu vou fazer a impressão que eu desejo fazer. Que é do nosso... A gente vai ter que deixar o nosso... Deixar o nome do nosso filme, tá? E aqui, como que a gente vai estar fazendo isso? Eu criei, né... A primeira repetição aqui do category.name, tá, pessoal? E assim em diante, a gente vai seguir aqui e vai mostrar como a gente vai estar fazendo essa impressão. Aqui... Agora eu vou criar aqui. Movies, que é o nome que eu criei, tá? Ali. Ponto title. Ah, professor, mas aonde que vai pegar? Vai pegar daqui. O Movies. E eu vou pegar o title. Que é o nome do nosso filme aqui. Tudo bem? E o Movies eu estou imprimindo ele aqui, tá? Eu estou chamando ele aqui, tá? Então, ele entrou nesse... Nesse bloco aqui já, tá? Então, seguindo... Seguindo isso, é basicamente isso aqui. No Movies. Eu vou ver o title. E aqui eu vou estar separando, né? Vou estar separando com o tracinho aqui. E eu vou estar deixando também a outra parte, né? Já o Movies. Ponto. Deixa eu lembrar aqui. Beleza? E já coloco aqui. Já está chamando. Tá bom? Aí a gente já tem essas duas chamadas. Beleza? Então, teoricamente, eu vou... Eu já consigo fazer essa impressão. Já consigo mudar. Mas eu preciso chamar no nosso componente, né? Como que eu faço isso, né? Eu vou ter que... Como que eu faço essa chamada? Eu vou ter que voltar. Vou fechar aqui o index. A gente não vai usar o index por enquanto. Tá? Então, como que eu faço? Professor, como que eu posso estar importando? Aqui, eu vou estar chamando o meu componente. O nome dele é sidebar, certo? Então, já... Eu estou utilizando, tá, pessoal? O visual code aqui. Então, a gente vai ganhar tempo. Vamos utilizar ele para o nosso favor, né? Vamos pegar ele aqui. Eu já consigo fazer o import com ele. Dando um enter aqui, ó. Ele já importou. Tá? Então, é a mesma coisa. Ele dá um import, né? Sai de bar. Fazer isso na mão. Quando a gente ganhar tempo, já usamos para favorecer o nosso favor aí. O nosso componente. Tá bom? Ele está sendo chamado, né? E já está vindo aqui, tá? Já está em algumas coisas ainda que a gente vai mudar. Mas a gente já está chamando o nosso componente. Tá bom? Ele está fazendo a chamada. Bonitinho. Aí tem alguns parâmetros para a gente passar. Tem algumas coisas para a gente ver. Tá? E nisso a gente já fez a chamada. Tá bom? Apertando o F12 aqui. Tem algumas coisas que a gente vai ver junto ainda. Ele está dando um erro aqui de Cree. Que a gente pode estar... Que é a chave, né? Que a gente pode estar melhorando. Que a gente pode estar acertando aí junto. Vamos tentar tirar esse erro primeiro. Para não ficar incomodando lá no console. Tá? E aqui a gente vai estar usando o Q. Tá? E aqui é a mesma coisa. Categória. E a gente vai estar pegando o ID. Tá? Porque cada um tem o seu ID. E ele não vai dar mais esse erro. Não vai acontecer mais desse erro. E isso a gente faz para o LI também. A gente vai fazer a mesma coisa. Tá? E a gente tem o nosso movie. Nesse caso, né? ID. Que é o que a gente usa. Aqui a gente está utilizando o Categória. E aqui a gente está usando o Movie. Tá? Vamos ver se a gente conseguiu eliminar esse erro. Beleza. Maravilha. O erro já sumiu. Tá? Então, aqui continuando. Eu vou estar mostrando para vocês. Algumas coisas ainda que a gente tem para fazer. Tá bom? Aqui a gente já criou aqui o componente. Tudo certinho, né? E nisso a gente está chamando ele, né? Agora, vamos criar aqui. Para a gente aproveitar. Vamos criar o componente de player. Para a gente ter também. Porque a gente vai precisar criar um componente de player. Já vamos aproveitar. Mesma coisa. Dentro do componente. Em new file, né? Eu vou estar criando player.js. Tá bom? E aqui também. Beleza? Import React. Tá? Aqui. From React. Beleza. Aqui eu vou criar um class component. Que é o nome do player, né? Aqui eu vou dar um extend. Eu vou estar criando um componente, né? Fiz de uma outra forma. O que eu fiz? Eu só fiz a chamada do componente aqui. Coloquei aqui. Aí ele já vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Era um pouquinho diferente. Aqui a gente precisou colocar react.com. Porém, aqui é um pouquinho diferente. Da forma que a gente fez. Tá bom? Então, com isso a gente ganha tempo também. Já usando. Aqui eu já usei o... Com o control espaço. Estou utilizando o VisualCode. Para favorecer a nossa ajuda aí. Para a gente. Tá bom, pessoal? Então, beleza. Então, vamos criar aqui dentro já. Lógico que a gente vai... Aqui eu gosto. Como eu uso bastante. O... A parte... Para a inventação. Que é o... Que é o... O shift-out-f. Tá, pessoal? Ele vai inventar automático. Então, eu gosto de deixar o space com dois aqui. Que fica um padrãozinho legal. Por enquanto, está com quatro aqui. Tá? Mas vamos fazer junto. Aqui eu vou estar usando o render. Beleza? Aí aqui eu já... Já criei o render. Vou dar um retorno, né? Para o nosso... Oponente normal. Aqui eu vou criar uma div mesmo. A gente não vai precisar de muita coisa aqui. Por enquanto, depois a gente vai voltar. Vai ser bastante importante esse componente. Tá bom? Então, vamos só criar ele. Categoria. Beleza. E H2. H2. A gente vai deixar... Filho em um. Tá bom? E basicamente isso. Que eu vou lá. É. Shift-out-f. Ele já inventou para mim. E eu preciso que outros componentes enxerguem ele, né? Para enxergar. Preciso aqui. Export. Respond. Clear. Tá bom? Que eu... Basicamente isso. Outros já vão conseguir na hora de eu fazer a importação. Tá? E agora eu preciso... Eu preciso estar criando... Estar chamando lá na app. Por enquanto, a minha aplicação aqui só está chamando meu sendbar. Certo? Então, eu preciso dele dentro do meu app. Então, como que eu chamo ele? Como que a gente pode chamar, professor? Vamos chamar aqui na frente. Vamos até deixar aqui na frente por enquanto. Vou estar chamando o player, né? E já estou usando. Só digito aqui play. Podia até terminar, né? Mas aqui ele já está me dando. E aqui é a mesma coisa. Eu preciso estar invocando aqui na frente. Tá bom? Vamos ver se está chamando. Beleza. Carregou. Está ótimo. Está aqui. Está chamando certinho. Tá bom? Por enquanto, a gente vai deixar nessa ordem aqui. Depois a gente vai mudando qualquer coisa, tá? Bom, a gente já fez a chamada do nosso componente player sidebar, tá? E nisso, a gente tem algumas coisas que a gente passou, que é o props, o desestates, tá? Então, a gente precisa estar meio que está trabalhando com esses componentes. A gente pode, vamos dizer que a gente pode fazer uma melhoria neles, né? Para estar adicionando, né? Então, vamos lá. Dentro do nosso component, a gente vai estar fazendo uma seguinte forma, tá? A gente vai mudar um pouquinho algumas coisas aí, mas fica tranquilo que a gente vai fazer junto, tá? Agora, a gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, hoje o nosso componente app, ele está como uma function, né? A gente vai deixar como class component. Ele está como função. Então, eu vou comentar ele aqui, só para vocês verem que não tem muita diferença também, que é o que a gente criou, só que ele vai trabalhar de alguma forma diferente. Mas a forma de criar é tranquila também, tá bom? Então, eu vou criar aqui app, certo? Extend, né? Extender, componente. Tá? Já está chamando lá em cima, beleza? E a gente fez a chamada aqui também. Tá? E aqui vai mudar um pouco, né? Eu vou ter que estar criando... Aqui eu vou ter que estar criando a importação, né? Algumas coisinhas aqui. Vamos criar o construtor, tá? Primeiro. Vou estar recebendo um props. Vocês vão entender o porquê eu estou fazendo isso aqui, nesse caso, tá? Vou explicar para vocês. Enquanto a gente só vai mudar aqui junto. Props, tá, pessoal? Beleza? Qualquer dúvida pode mandar no chat, tá, pessoal? Bom, é isso. Por enquanto é isso aqui. Beleza? A gente só fez a mudança aqui. Não mudou mais nada, não alterou mais nada, tá? E vamos continuar o nosso componente, né? Que ele precisa do render, né? O normal, né? O nosso classic componente aqui. Render. E vou dar o retorno. E aqui eu vou criar a nossa bonitinha div lá. Para ter algo dentro dele, tá? Então, o que a gente vai ter dentro dele? Vai ter a mesma coisa. Então, aqui eu até vou copiar essa parte aqui já. Que a gente tem. Vou aproveitar, tá? Como que eu comentei? Eu uso aqui o ctrl-ku para descomentar e o ctrl-kc para comentar. Isso no visual code, tá, pessoal? Do Windows. Beleza? Então, aqui já está comentadinho. A gente tirou o comentário, porque eu tinha copiado aqui, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Aqui ele já está exportando, normal, né? Fazendo export. Aqui vamos continuar. Beleza? Então, pode ver que mudou aqui, mas a estrutura é a mesma coisa. Mas a gente está usando o classic componente aqui, nesse caso. Beleza, pessoal? Bom, então, por enquanto é isso. Essa foi a mudança que a gente fez. A gente vai estar mudando. A gente vai entrar no nosso sidebar. Eu vou... Antes de a gente fazer qualquer coisa, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui. Vou apagar esse comentário que a gente não vai utilizar mais. Vamos deixar limpo o máximo possível o nosso projeto. Esse aqui ele está dando uma mensagem de alerta, mas daqui a pouco ele já... A gente vai estar fazendo alguma coisa aqui dentro, tá? A gente já some essa mensagem. Não esquenta com isso. Aí vamos... Aqui dentro do SRC mesmo, eu vou criar um arquivo chamado data.js. Data.js. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? No sidebar, a gente vai pegar praticamente tudo o que a gente criou aqui. Só vai deixar o desistente, tá? Vai pegar essa parte aqui que a gente criou. Vou recortar aqui, tá? Control-X. Recortei. Beleza. E eu vou vir aqui no meu data e vou estar salvando ele, tá bom? Está salvando. Beleza? E... E logicamente, né? A gente vai estar precisando aqui criar uma variável, né? Para ir... Minhaus erros. Bom, aqui eu vou estar... Eu vou estar dando um... Um export também, tá? Export nele. E o nome categórias. O que a gente criou. Beleza. Então, basicamente isso. Tá bom? Por enquanto, a gente... Aqui eu não vou fazer dessa forma, né? Tem que... Por isso que ele estava dando o erro aqui. Tá bom, pessoal? É dois pontos. É igual. E aqui eu já tenho o meu arquivo salvo, né? Então, praticamente, eu só tirei de lá, tá? Não fiz nada, né? Por enquanto. Ele já está dando uma recamada aqui. Mas é na nossa aplicação. Mas a gente... A gente chega lá. Beleza. No nosso sidebar, vamos... A gente já tirou o desestates, né? Criamos aqui o nosso... O nosso data. Data.js. Beleza. E agora vamos dar continuidade, né? A gente vai entrar agora lá na nossa... Nosso app. Tá, pessoal? Dentro do nosso app, lembra? A partir do construtor que a gente criou aqui, né? A gente já criou. A gente vai fazer aqui, ó. Agora a gente vai dar um desestate. Beleza. E aqui a gente vai pegar o nosso categorias. Categórias. E a gente vai... Dois pontos. E vai fazer uma desconstrução de array aqui. Do categorias. Tá? Beleza? E eu já estou chamando. Ah, professor, mas como você fez isso e tal? Eu usei, né? Eu só escrevi o categorias e ele já fez a importação. Mas é a mesma coisa de a gente na mão. A gente precisa importar esse data que a gente criou, tá, pessoal? Muito importante isso. Não vai funcionar o que a gente precisa fazer. Tá? Então, eu escrevi o categorias, deu um contra-espaço e ele já completa para mim aqui automático, tá? Então, beleza. Por enquanto, a gente fez isso, tá? Fez só essa mudança, né? E agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar passando via props no nosso sidebar, né? Tem o nosso sidebar lá e a gente vai estar passando via props no nosso componente. Vamos fazer isso, então. Vamos seguir aqui. Aqui eu vou estar colocando categorias, tá? E nele ele vai receber um disstate.categories. Então, basicamente isso, disstate.categories. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver na nossa aplicação como que tá. Tá dando um erro aqui. Vamos ver o que a gente precisa para dar uma melhorada aqui. Tá dando o erro de map, né? Tem algumas coisinhas que a gente vai precisar ver. Vamos lá no sidebar, para ver junto esse erro aqui que ele tá dando no defined, né? Aqui esse disstate, eu vou estar deixando ele vazio aqui só para não dar erro mesmo. Beleza? Aqui é basicamente essa parte, né? Só que o que eu preciso fazer agora, né? No nosso... Para fazer a renderização certinho, A gente agora vai fazer o inverso aqui. A gente fez um class component aqui. O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar criando um... Um function, tá? Vai estar mudando um pouco, professor. Mas vai mudar muito e tal. Não, basicamente o que a gente vai... O que a gente pode fazer aqui é simplesmente comentar. É uma melhoria que a gente tá fazendo, tá, pessoal? Vamos comentar aqui, tá? Vou deixar comentado só. Isso no nosso sidebar, tá bom, pessoal? Vamos estar criando aqui junto. Cont. Sidebar. Isso é uma função normal. Com era um function. E aqui eu vou estar criando a minha estrutura do outside e tal. Então, eu já tenho pronto ela. Só vou pegar aqui, comentário. Deixa eu... Descomentar. .cu Alt. Shift Alt F. Comentei, tá? E aqui, o que a gente vai estar fazendo junto? A gente vai estar fazendo uma coisa bem bacana. Que é a parte de... A gente consegue passar o props, tá? A gente consegue estar mostrando o props aqui no... No nosso... No nosso component, tá? No nosso component. Então, o que a gente precisa passar aqui? A gente vai... Ele já tá passando. A gente precisa mostrar o categorias. Tá bom? E aqui ele já fez a chamada. Pode ver que diminuiu bastante, né? Usando o class component, o function, tá? Ele já deu uma boa melhorada, né? Na parte do nosso... Aqui eu vou ter que deixar a letra maiúscula certinho, tá? Nosso componente. Então, ele já diminuiu até as linhas que a gente usa aqui bastante. Tá bom? Aqui eu já fiz a correção. Vamos ver se... Linhas 52. Aqui já tá certinho. Eu já posso apagar todo esse código aqui, tá, pessoal? Tá. E aqui, basicamente, a gente vai precisar de um retorno, tá, galera? Aqui eu vou pegar um retorno. Eu vou tá criando o meu aside dentro desse retorno. Vou colocar certinho. Valorizado. Aí, ó. Tá aí. Beleza, galera? Tá listando todos os nossos... O que a gente precisava listar aqui. Filminho 1, drama, action, romance. Tá bom? Então, aqui a gente fez algumas mudanças, né? Erro é normal. Eu prefiro não... Sempre tá mostrando pra vocês o erro, que é o que é o mercado, né? A gente acaba passando por isso no dia a dia, né? Acaba tendo esses problemas, tal. Então, a gente tem que tentar arrumar, tentar ver o que a gente pode fazer aí. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente fez aqui, transformou o Classic Component em função. E dentro dessa função, a gente pegou o que a gente já tinha feito. E a gente tá chamando aqui no... E o nosso componente. Então, aqui a gente já tem meia... Meia vida aí do nosso projeto aí já. Tem algumas coisas pra fazer, né? Mas isso é muito legal, tá? Aqui a gente tá passando por props, tá? A gente tá usando props aqui. E nisso, a gente ganha muito com isso, tá? A gente tá utilizando props em nossos componentes, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na parte do... Adicionando o Redux. A gente vai adicionar o Redux na nossa aplicação, né? A gente vai tá... O Redux vem pra nos ajudar, né? Ele cria uma forma central que aguardamos o estado de nossa aplicação, né? Ele é muito bacana pra tá ajudando a gente a estar trabalhando com componentes, tal. Ele ajuda muito a gente no dia a dia, no desenvolvimento. Ele veio pra ajudar, tá? Então, é um pouquinho mais complexo. Mas não é nada de outro mundo. Não é complicado, tá bom? A gente fazendo o meu ontem, vamos... Não tá vendo aí, tá bom? Então, pra começar, pra gente trabalhar com o Redux, a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer. Ele é uma dependência do Reart. Tipo, é uma dependência, a gente vai ter que instalar essa dependência, né? E como a gente faz isso? No meu caso, eu já instalei, tá? Eu vou simplesmente... Eu vou parar a aplicação, tá? Só pra vocês entenderem. E aqui eu vou tá mostrando como eu já instalei, tá? Então, como eu poderia tá... Tá... Tá adicionando o meu projeto. Então, aqui eu vou dar um npm install. Eu vou estar fazendo da forma que eu fiz, porque eu uso bastante o yarn, mas dá pra fazer com o npm install, tá? Tem essas duas formas de estar fazendo. Então, aqui eu tô usando o yarn, Redux. E aqui, React, Redux. E nisso, eu já posso dar um Enter e já vai instalar essa dependência, tá, pessoa? Então, vai ser tranquilo aqui. Ou usando o npm install, menos menos save, tá? E mesma coisa. Redux, React, ele já faz isso, tá? Para a aplicação, aí ele já instala as minhas dependências aqui do pack JSON, tá bom? Então, ele... No meu caso, ele já instalou, tá? Eu já tenho ele instalado aqui, então eu não vou instalar novamente. Pra gente ganhar tempo aqui, eu já instalei. Tá bom, pessoal? Vocês podem conferir no pack JSON ali, onde eu mostrei. Aqui eu vou estar subindo novamente. Early start. Tem que estar estartando de novo a aplicação, tá? E parou, vou fechar aqui. Aqui é o nosso iFrame aqui do... Nosso projetinho, né? Então, vou estar esperando ele estartar agora. Beleza. Demora um pouquinho mesmo. Bom, enquanto está estartando, alguém tem alguma dúvida? Até aqui está tudo bem? Todo mundo entendeu? Beleza. Opa. Deixa aqui. Beleza. Tá bom, tá aqui do jeito que a gente começou. Agora vamos começar a instalar o nosso Redux, as nossas coisas do... Que a gente precisa, né? Começar configurando o projeto aí, certo, pessoal? E para isso, a gente precisa do... Opa. A gente precisa da parte das configurações do nosso projeto. Para isso, a gente vai começar a configurar, né? Primeira coisa, a gente vai criar uma pastinha chamada storage. Aqui, tá? Então, eu vou criar new folder, tá, pessoal? Aí eu vou colocar aqui, store. Beleza. E aqui eu vou criar um index. Primeira coisa que eu vou fazer. Index.js, tá? Ah, tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar um import. Vou botar fazendo createStory. Pronto. Redux. Beleza, pessoal? E aqui, mesma coisa. Vou botar criando uma const. Store. E aqui eu vou botar criando createStory. Sorry. Tá? Basicamente, o que eu tinha criado aqui, tá bom? Então, o que eu chamei aqui... O que eu vou estar chamando aqui. Beleza. E aqui eu vou ter que importar normal, né? Fazer um export para outros componentes enxergar. Então, o que eu criei? Por enquanto, é isso, né? Essa função createStory precisa de um parâmetro, né? Ou é obrigatório. E será uma função que retorna na nossa aplicação, né? Como não foi passado nenhum parâmetro, nossa aplicação não funcionará nesse momento, né? Agora não vai funcionar. Então, vamos continuar essa parte, né? Nossa aplicação lá estava funcionando e tal. A gente até estertou. Vai começar a quebrar, né? Mas a gente vai arrumando aqui. Tá bom? Vou fechar esse daqui por enquanto. Vou fechar o data que eu não vou usar. Eu vou deixar o app. O app eu vou deixar que a gente já vai para lá, já. Então, beleza. Então, como que eu posso fazer, professor? Como que eu posso fazer para continuar? Então, lá no meu app, no app.js, a gente vai estar fazendo o seguinte. Eu tenho o player, né? Tenho categorias. A data eu vou deixar aqui em cima. Só para deixar separado. Deixar bonitinho aqui. Bom, por enquanto, eu vou fazer isso. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar criando um import. Eu vou estar criando um store, certo? Bom. Store. Beleza? Eu vou estar importando no meu app. Tá bom? E eu vou mudar um pouco a estrutura, né? A estrutura aqui vai estar mudando um pouco. Mas não tem problema. Eu já estou chamando aqui o meu store, tá? E também eu vou ter que importar. Eu vou deixar aqui em cima. A importação do React, né? Eu vou importar o meu... O provider do Redux, tá? Então, eu vou dar aqui o import. Provider. 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 From React Redux. React Redux. Beleza? Então, está aqui. Beleza. Ah, professor. Isso aqui é a importação do React, tá? Que a gente já começa a trabalhar com o Redux nele. Aqui eu vou mudar um pouco a estrutura. Eu vou comentar aqui, tá bom? Esses dois aqui eu vou deixar comentado. Tá bom? Vou colocar C, né? Vocês podem comentar da forma que vocês acharem melhor. Mas eu gosto de usar atalhos. A gente ganha tempo. E aqui eu consigo estar utilizando o Provider. Provider. Abre e fecho, né? Que é o que eu estou utilizando aqui em cima. E nisso, eu vou estar criando o Player. Player. Beleza? Que é o nosso componente. Tá bom? Que é a mesma coisa. E é o Site Bar. Primeiramente, eu só vou estar fazendo isso, tá? Tu deixa aí comentado para a gente ver como que estava, né? Mas, beleza. Por enquanto, vou fazer só isso. Tá bom? Ah, professor. Praticamente isso. Não. A aplicação, ela vai começar a dar uns problemas, tal. Então, a gente vai... Não vai para a aplicação por enquanto. Vai ficar um pouco aqui tentando implementar o nosso Redux. Isso aqui, né? Implementar. Beleza? Então, praticamente, a gente pegou, né? Colocamos os imports. E agora, a gente está usando esse Provider. E dentro desse Provider, a gente vai estar passando os nossos componentes. Ainda faltou um detalhe, que é o nosso Store. Que a gente precisa chamar. Que é o que a gente tinha acabado de criar lá, certo? Que a gente criou aqui. Beleza? Então, eu vou pegar. Vamos... Deixa eu ver aqui. Opa! Beleza. Vou pegar aqui e vou criar uma Story. Opa! Ali é um nervoso. Aí, beleza. A gente pegou aqui. Já criamos, tá, pessoal? Já tinha criado esse Story, né? Ah, professor. Mas, quando a gente está indo, quando a gente criou lá aquele índex e tal, ele já estava chamando o nosso Story aqui, tá? Story. Story. E vamos continuar aqui, por enquanto. Então, basicamente, é isso que a gente fez aqui. Por enquanto, não tem nada de novo, não, tá? Até agora, até agora, alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem? Se tiver, pode mandar no chat aqui, tá, pessoal? A gente para para entender, tá bom? Então, basicamente, a gente fez as importações aqui do nosso Redux e fez a importação também do Story que a gente tinha criado, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo, né? A gente vai criar um arquivo para fazer o complemento, tá? Do nosso filme, que na hora que a gente fazer a seleção, por exemplo, a gente vai clicar em um botão e ele vai fazer a seleção e vai mudar o nosso filme. Categoria e ele vai fazer essas mudanças para a gente, tá bom? Então, agora a gente vai criar algum filme para atualizar no Redux, automático, isso para a gente, tá? E nós conseguimos fazer isso através de Action. E a gente vai fazer juntos aqui, tá? Então, vamos continuar aqui. A gente vai estar criando algumas pastas aqui, tá, pessoal? A mais aqui no nosso projeto. Então, vamos criar aqui uma pasta chamada Action. Aqui dentro, isso aí mesmo. Aí eu vou criar Action, tá? E aqui eu vou estar criando Move Action.js, beleza, pessoal? Action.js. E nisso a gente vai estar criando o nosso conteúdo aqui. Eu, para ganhar tempo, eu vou pegar ele completo aqui e eu explico para vocês, tá bom? Pelo menos essa parte aqui. Move Action. Aqui eu criei uma função normal, já estou exportando ela aqui mesmo, tá? E ele está recebendo como parâmetro o Categória e o Move, tá? E aqui o tipo dele, ele está vindo essa parte aqui, no Select Move, tá? Ele já faz isso. É na hora que a gente fazer a seleção, o tipo dele. A gente vai chegar nessa parte, tá? Até que alguém tenha alguma dúvida, tudo bem? Tranquilo? Se tiver, é só avisar, tá, pessoal? Por enquanto a gente criou um componente normal, né? Um function, né? Nossa aplicação ainda está quebrando, mas a gente vai estar arrumando até o final aí, tá bom? Então, e nisso, né, só voltando, né, que é um complemento do nosso projeto essa parte, a gente vai estar criando um Reducer agora, né? Nosso projeto, né? A função Reducer serve também para manipular o nosso estado global, né? Imagine como um Event Lister, né? Do JavaScript, o Event Lister lá que ajuda muito a gente, no Clique, em várias outras coisas lá do JavaScript, tá? Ele vai ouvir, tipo, uma ação ser disparada, né? E com isso, o estado vai entender também, tá? Essa ação. E por padrão, o Reducer recebe dois parâmetros aí. Já por padrão, ele já vai... ...utilizando, né? Que é o State to Action. E nisso... E nisso a gente já vai fazer a parte da criação dele aqui, tá bom? Então, vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Mesma coisa, dentro da parte do SRC, vou criar aqui New Folder. E nisso eu vou estar criando Reducer. Beleza, pessoal? Reducers. Reducers. E dentro dele vou estar criando MoveReducers, um arquivo, né? MoveReducer.js. Beleza? Então, aqui a mesma coisa. Aqui a gente... Pra começar, a gente vai fazer um import da nossa data, tá? Lembra a data que a gente tinha criado lá? Categórias. E aqui a gente vai dar um from. Aqui, dois pontos. Data. Beleza, pessoal? É isso. E... E aqui, pra continuar, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, né? A gente vai criar uma variável const. Essa variável é... Quando a gente cria, a gente cria por padrão, assim, com letra maiúscula. Eu gosto de criar, assim, a gente tem um padrão pra tá meio como se fosse uma variável global aí, pra tá utilizando. Como... Como variável pra gente tá utilizando em vários lugares aqui, tá? Criar em letra maiúscula aqui. É... Eu gosto de criar como... Criar variável de ambiente e tal, que depois eu posso tá explicando com vocês pra mais detalhes, tá bom? Deixa eu deixar aqui um space melhor. Pra tá usando. Beleza. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... A gente tem o Selected Categórios, Selected Movie, e a gente vai criar o Categórios, né? Dentro do... Dessa variável nossa. Aqui eu já... Vou pegar pra vocês pra explicar, né? Aqui eu já criei aqui o Selected Categórios, o Selected Movie, e o Categórios. E aqui eu tô desconstruindo o que a gente tinha criado lá no... Na parte do... Do Data, tá, pessoal? Então... Eu tô usando aqui essa parte de JavaScript que já ajuda a gente, tá bom? E com isso, eu vou tá criando uma função, tá? Vou criar aqui com vocês, uma Function, tá? Reducer. E com isso, vou criar o State, né? Opa, tô aqui nervoso. Da variável... Não preciso de Diz, tá, pessoal? Só aproveitando aqui. A variável que eu criei aqui, que é o... LimitState. Iniciar o State, é onde ele vai iniciar o nosso State aqui. Um Et. Aqui eu vou tá retornando um State. Opa! Tá retornando um State. State, beleza. Opa! É que eu tô adindo mal. Agora eu vou dar um Export, Default, e MoveReducer, tá? Que é o que eu tinha criado ali, tá bom? A nossa função. Tô cortando ela. Por enquanto, ainda a gente tem algumas coisas pra ir fazendo, né? No nosso MoveReducer. A gente fez algumas coisinhas. Só que com isso, aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que... Adicionar, né? Um if nessa parte. A gente vai fazendo e vai entendendo... Vocês vão entendendo melhor, tá bom? Então, o que eu posso tá fazendo aqui? Nessa parte do State, ainda tem algumas coisas que a gente vai tá fazendo. Aqui eu só criei, né? Só fiz a criação normal. Então, a gente vai tá fazendo aqui no action um if pra tá identificando se ele tá selecionado, tá? Se o tipo dele tá selecionado. A gente vai fazer isso junto. A gente vai fazer agora já, tá? Tô dando uns enter aqui. Então, a gente vai fazer esse famoso if, né? Se o action, que é o que a gente criou no parâmetro aqui, o tipo dele for igual a... A gente pode deixar a letra maiúscula aqui, né? Select Move. Se o tipo dele for Select Move, ele vai retornar outro pra gente, tá bom? Então, aqui, vou tá retornando. Não retorno, tá? Deixa eu montar mal. Eu vou tá retornando o State pra gente aqui, tá? Pra gente ganhar tempo. Já montou aqui. Aqui eu tô construindo o nosso State aqui. Pegando. E eu pego o Selected Category, né? Com o action. E aqui o Selected Move, tá? Que a gente tinha criado ali, certo? Então, aqui, eu utilizo esse if aqui pra... Em alguns casos pode ser Swift Case, tá? Pra ser utilizado. Só que nesse caso a gente vai... Vai tá usando o nosso famoso aí, velho if, que ajuda muita gente nessas horas. Tá bom? E é isso. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Só falar, tá, pessoal? Beleza. Vamos continuar aqui, né? A gente vai ter que voltar no nosso Reducer. Lá no nosso Reducer. Eu vou fechar aqui, tá, pessoal? Aqui o Close Reuters já mantém só um. Que é o que a gente tá mexendo. Então, pra continuar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tá... Eu vou tá entrando aqui no Reducer. Beleza? Ó. Tá bom. E aqui eu vou tá criando um arquivo chamado index.js, tá bom? Index.js. Beleza, pessoal? Nessa parte do Reducs, tá bom? E nisso, a gente vai tá fazendo algumas importações, a gente vai tá mexendo com algumas coisas nesse Reducs aqui, tá bom? Vamos... Pra começar, eu vou fazer o import aqui, tá? Esse index, eu vou tá chamando aqui o import, tá? Cubine Reducer, o que a gente vai chamar aqui. E aqui o from, né? Reducs. Maravilha. Reducs. E aqui também eu vou tá chamando o nosso MoveReducer que a gente tinha criado, tá, pessoal? Import. Aqui eu vou criar Move, tá? Reducer. Vou dar um from, tá? Move, opa. Reducer, que ele já entendeu aqui pra mim, tá bom? E aqui eu vou dar um export, tá? Que eu já vou pegar pra vocês aqui. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu tô exportando, né? A nossa... Ok, gente. Acabou de criar aqui o Cubine Reducer, tá? E eu tô chamando o MoveReducer aqui dentro dele. Beleza, pessoal? Já tá tudo certinho. Vou deixar aqui um space 2. Tá ajudando. Tá, eu criei esse index aqui pra gente, tá? A gente vai ter que... A gente vai ter que fazer algumas coisas. Mas isso pensando no... Na mudança geral que a gente tá fazendo, tá, pessoal? Como a nossa aplicação pode ter vários Reducer, né? Precisamos combiná-los, né? Para a nossa aplicação desfluir de todos eles, a gente vai ter que criar um arquivo index, que é o que a gente acabou de fazer, né? E... E criar esse Cubine Reducer aí pra gente se organizar melhor. Tá bom, pessoal? E nisso a gente vai estar seguindo, fazendo a nossa importação lá no meu story. Vou ter que ir lá no story que eu tinha criado, tá? No index. E aqui vai ter algumas... Algumas implementações que a gente vai fazer. A gente vai importar. Vou botar aí. Import. Lute. Reducer. Aqui vamos ver. Front, tá? E a gente vai criar Reducer. A gente vai estar chamando a pastinha lá. E aqui... Opa! Segurando aqui o padrão. E aqui a gente vai criar const. Story, tá? Create. Story. Beleza? E aqui o que a gente tinha criado. E aqui o que a gente tinha criado. O put Reducer. Tá bom? A gente já tinha aqui embaixo, né? Eu criei aqui, mas a gente já tinha. Mas beleza. Não tem problema. Não tem problema nem só apagar aqui. E daqui serve. Agora vamos conectando tudo ao componente. Vamos fazer a nossa parte de conectar tudo aí. Vamos tentar aí já seguir aí o jogo, né? Então criamos um Story, né? Que armazena um estado global da nossa aplicação, né? E nós criamos um Action que entregará informação para o nosso Reducer. Nada disso faz sentido, né? No entanto, se não conectamos tudo isso no nosso componente, né? Em fim de utilizar os recursos criados, né? Que a gente fez e tal. Então peço que preste bastante atenção nessa parte da aula. Pois aqui o momento a gente deve realmente... A gente vai ter algumas mudanças aí. Que a gente vai precisar, né? Que está fazendo o nosso componente já criado. Que é tipo Sidebar, por exemplo. Então em qualquer dúvida vocês me avisem, tá pessoal? Que a gente está todo mundo conectado juntos aí nessas partes. Tá bom? Para ninguém estar... Todo mundo está entendendo juntos. No mesmo lado, tá? Então vamos... Vamos lá. Aqui eu vou estar dentro do meu Sidebar. Vou estar me mexendo lá no meu Sidebar. Beleza? Dentro do meu Sidebar, eu vou pegar ele aqui. Eu vou estar fazendo... Eu vou ter que estar importando o Connect aqui em cima. Que é na parte do Reduce. Tá bom? Então aqui a gente criou o Connect. É para ganhar tempo, já deixei aqui importado. Mas é o Connect, From e Reduce. É a T Reduce aqui para a gente estar chamando. Tá? E aqui embaixo a gente vai mudar um pouco. Eu vou deixar comentado aqui só para vocês verem como que estava. Mas a gente faz o seguinte. A gente chama junto. Isso aqui é Export, né? Default, né? Normal. E aqui a gente vai usar o Connect. Lá em cima que a gente chamou. E aqui a gente vai estar usando o nosso componente. Que é o Sidebar. Ele muda um pouco, mas a gente está importando ele a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Já vou tirar aqui. Então, a gente tem essa parte, né? E a gente vai ter que criar alguma coisa, né? O Connect, ele recebe uma função de primeiro parâmetro, né? E esse define com propriedade Reduce, né? Serão acessadas. Como toda essa parte será acessada aqui. Então a gente vai criar também uma variável chamada MapStatesProps, tá? Então, eu já vou deixar aqui, porque a gente sabe que ganha um tempo nessa parte. Eu criei somente uma variável, tá? O MapStatesProps. E dentro dele eu estou criando um categórico. Estou pegando do State, MoveReducer, né? E o Categórico disso aqui é a parte. Só que eu preciso chamar ele, né? E eu preciso chamar ele no Connect. Que é aqui. Opa! Isso é aqui dentro, tá? Então eu já chamo ele, faço toda essa parte. E aqui a gente, a gente pensando em usar o MapStatesProps, né? A função MapStatesProps é utilizada para selecionar a parte do nosso Story, né? Que a gente tinha criado lá. Que utilizará o componente, né? Do Story inteiro, né? Do retorno do objeto lá que a gente fez, né? No nosso caso, né? Passamos todos os States Global e parâmetros que recebemos. Como retorno de propriedades de categorias mesmo, né? O valor será dentro do MoveReducer os Categórios, tá? Então, sempre será chamado de todas as vezes definido quando mudar, né? A gente bem na prática mudando isso mesmo, tá? Então, a gente tem esse MapStatesProps, né? E a gente faz essas chamadas aí. Bom, continuando aqui, né? Perceba que foi criada uma função, né? No estado global, né? Aquele que foi criado como Reducer, né? E isso, a gente tem algumas coisas que ainda falta implementar, até no sidebar e tal, pra estar mexendo, né? Então, esse MapStatesProps aí é um dos exemplos aí que a gente mexeu, tá, pessoal? Nessa parte aí. Então, o que a gente vai mudar aqui também, a gente vai fazer a mudança geral desse componente aqui, como a gente fosse alterar alguns estados do componente e tal, em geral. Isso a gente faz junto, tá? Essa parte aqui é um pouco complexa mesmo, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar, tá? Então, a gente faz juntos aí, tá bom? A gente foi criado, o que a gente vai mudar aqui, basicamente, né? Eu vou estar criando aqui nessa parte do state mesmo pra gente. O sidebar vai ser o seguinte. Vou deixar ele aqui, vou deixar ele dessa forma aí mesmo. No sidebar, né, a gente tem o nosso, a nossa parte de, a gente tem a nossa parte do, do, lá do Map, tá, pessoal? Essa parte do side aqui, a gente tem a parte do Map e tal, e a gente vai ter que mudar alguma coisa, né? A gente vai ter que acionar alguma coisa. Quando a gente tem a categórias, né? A gente vai ter que fazer algumas mudanças. Uma das mudanças aqui é selecionar, né? Vou colocar aqui, select, move, tá? Colocando a seleção que a gente vai usar. E, por enquanto, vou estar, a gente vai estar fazendo desse jeito, que é o Map e categoria, e vai estar mantendo assim mesmo, tá? Categórias aqui, vou estar deixando esse select move, né? Esse, essa parte do, do mapeamento, beleza? E aqui no, no meu sidebar, ainda tem algumas mudanças pra gente realizar aí, pra gente tá fazendo junto, tá bom? Então, vamos, tá? Dejunto essa parte. Vamos fazer aqui. Então, aqui nessa parte aqui do, do sidebar, eu vou estar, em cima do, do nosso conto, eu vou estar fazendo uma importação mesmo, tá? Vou estar, eu vou estar mudando aqui o import, né? Técnicos, pegar aqui, move, action, move, action, from, aqui eu vou estar mudando action, ponto, move, action, tá bom? Então, eu fiz uma importação aqui, e nisso a gente tem algumas alterações que a gente vai estar fazendo, tá bom? Pra começar aqui embaixo, a gente vai criar mais uma variável, é, mais uma variável aqui, tá? A gente vai estar pegando uma props também, tá, pessoal? E, e, e pra isso, pra isso eu vou ter que tá, deixa eu colocar aqui, move, action, que é o mesmo que eu tô chamando aqui em cima, beleza? Senão ela não vai entender. Pra isso, o que que eu preciso fazer? Eu preciso chamar aqui embaixo também, né? Então, eu vou vir aqui, a variável que a gente criou, tá? Eu peguei aqui já, pronto, pra gente ganhar tempo, tá, pessoal? Mas é o Map Special Tool Props, a gente tá fazendo, é, a gente tá pegando aqui o Category Move, e tá, e tá passando algumas, algumas informações, e a gente precisa passar aqui dentro também, o nosso Connect, tá? Então, é basicamente isso, que a gente precisa fazer nesse caso, beleza, pessoal? Bom, é, pra isso também, tem uma mudança importante que a gente tá fazendo, que é o nosso, dentro do nosso R.I. aqui, eu vou tentar deixar aqui o máximo mais indentado, beleza, tranquilo, só pra gente entender melhor. Eu vou tá criando um botão, tá, gente? Eu vou criar, vamos criar um botão junto, um botão normal do HTML, tá? E nesse botão, ele aí, a gente vai colocar aqui, Select, tá? E nesse Select, a gente vai passar um click, né, o tipo dele, o type dele é um botão, né? Tá entrando aqui, semântico, né, deixa ele bonitinho. E um click, a gente pega, e a gente vai ter que criar uma função anônima. E nessa função, a gente vai ter que passar o nosso SelectMove, SelectMove, tá? SelectMove que a gente tinha criado aqui, beleza, pessoal? E dentro aqui, a gente vai tá criando o nosso SelectMove, né? E a gente vai tá criando o nosso Category, Category e o Move. E o Move, tá bom? Que a gente precisa fazer a seleção, tá? E aqui a gente já, né, tem a nossa variável aqui que a gente criou e tal. E é basicamente isso, né? Então, essa parte do botão, ele não fala nada por enquanto, né? Porque a gente não precisa tá mudando algum estado, né? Não tá realizando nenhuma informação, né? Que será feita pelo componente player, tá? Então, por enquanto, a gente não tá fazendo nada, tá? Bom, voltou, né? Tá funcionando do jeito que a gente precisava desde o início. E isso a gente já tá usando o Redux, né? Isso é muito legal, né, pessoal? Então, aqui a gente já tem algumas coisas. Algumas coisas que a gente tá mudando, né? E a gente já tá utilizando a parte do Redux aqui. A parte do nosso componente, né? Então, basicamente, ainda faltam algumas coisinhas pra gente ir inserindo, né? A gente tá fazendo no nosso projeto aí, tá, pessoal? Vamos fazendo junto aí, beleza? 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 Vamos lá na nossa parte do... Do... Na nossa parte do... Do player agora, tá? E a gente vai tá mudando algumas coisinhas juntos aí. Tá bom? Então, o nosso componente player, ele tem algumas coisas, né? Ele tem algumas partes aqui do... Do nosso projeto. Tem algumas partes aqui do nosso projeto. Vamos tá mudando junto. Vou deixar só o sidebar aberto. Tá utilizando o player. Beleza. Agora, vamos tá fazendo as alterações necessárias no player aqui, tá, pessoal? Então, vamos criar já aqui a nossa importação no connect. Aqui embaixo, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Nosso... Eu vou deixar comentado. Que a gente fez aqui. E a gente vai precisar criar uma variável. Igual a gente fez lá no... Em outros casos, a gente vai precisar criar aqui, que é o nosso mapToProps, tá? A gente vai tá passando isso, tá, pessoal? Então, tem algumas coisinhas ainda pra gente fazendo, né? Por enquanto, aqui não muda muita coisa, né? Na nossa aplicação. A gente tá fazendo basicamente isso, né? Essa parte do... Do nosso projeto aqui, certo? Aqui, né? O nosso player, como se diz, né? Então, aqui a gente tá passando a nossa informação, a gente tá mudando o player. Então, a gente precisa tá mudando algumas coisas aqui do nosso... Do nosso componente, tá, pessoal? Do player. Até que alguém tenha alguma dúvida, tá tranquilo, por enquanto. Beleza? A gente tá quase no fim, a gente vai tirando mais dúvidas, tá? É um pouco complexo mesmo, na parte de redux. Mas nada que a gente não ir praticando, a gente não vai pegando, tá bom, pessoal? Vamos, qualquer dúvida, pode levantar a mão. Tô aqui pra ajudar, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Aqui, eu vou... Ele é um... É aquilo, né? Ele é uma class component. Eu trouxe uma função, tá? Então, aqui, const player. Player. Eu vou... Tá passando a função. Eu vou dar um retorno, né? E aqui, eu vou tá criando... Mandiv normal. Opa. Não precisa disso aqui, não. Beleza. A gente... A gente pega aqui e cria uma função, tá? Que eu já mostrei aqui da maneira que a gente... Igual a gente fez um outro, tá? Precisava de algumas mudanças. Então, aqui... O que que eu fiz aqui, basicamente? Eu tô passando os parâmetros, tá? Eu já... Peguei um casco aqui no... Que eu tinha, mas vamos fazer junto aqui pra gente aprender, tá? Então, aqui, eu tenho categorias, né? Eu só peguei o funcional que tá... Que agora tá tudo certo. Beleza? Então, eu vou passar como props aqui. Eu vou tá passando o category. E eu vou tá passando o move. Normal. E nisso, tem a... O que eu vou tá fazendo, né? É basicamente pegando o category, né? Que é o category. E tá colocando aqui dentro, né? E tá colocando dessa forma aqui. Que é o move.it. Beleza? Então, aqui, ele... Tá fazendo a seleção bonitinha aqui do nosso... Na hora que for fazer a seleção, ele vai mostrar bonitinho aqui pra gente. Tá bom? E aqui, também, eu vou tá... Eu tô mudando... Esse cara aí. Eu vou pegar pronto, né? Aqui, só que eu só vou pegar o que eu tô recebendo. Só que eu fiz o contrato, tá, pessoal? Então, eu vou deixar isso aqui do move. Tá? E aqui, eu vou tá mudando o category. Que a gente criou. Tá bom? Basicamente isso. Quando eu for selecionar a categoria, tá? Vai tá lá bonitinho. Beleza? Então, aqui, eu já posso arrancar, né? Deixar ele só o que a gente precisa mesmo. Tá bom? Qual que a gente precisa pra tá? E aqui até faltou o retorno aqui. Vou tá falando rapidinho. Pra gente não passar do nosso tempo aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pode avisar, tá? Vamos lá deixando esse caso aqui sem retorno mesmo. Beleza? Mas só pra mostrar pra vocês, seria basicamente assim. pra não deixar passar isso, não. Vamos deixar aqui o retorno e tal. A gente faz uma parte normal aqui. Tá bom? Beleza? Falta algumas coisas ainda, né? Pra gente tá finalizando aí o nosso componente. Tá bom? Então, no nosso sidebar, a gente fez algumas mudanças, né? Algumas mudanças aqui. E na nossa parte da nossa app, fez aquelas mudanças necessárias, né? Que precisou, tá? Então, basicamente, a gente tava chamando o retorno e tal. Então, tinha algumas coisinhas lá do nosso componente e tal, né? Então, basicamente, volta com umas estágios aqui pra gente. Opa. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, pessoal. E no final, né? A gente vai ter a nossa parte do nosso componente, né? Tem algumas coisinhas aqui que a gente tem um resultado final, né? A gente... A parte da seleção, olha que legal. Então, tem bastante coisinhas que a gente fez que dá essa parte muito legal pra gente, né? Que a gente fez bastante coisa, né? Foi mudando bastante coisa, alterou. Então, a gente acabou... 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 Acabou tendo um resultado grande no projeto, né? Não tem jeito. A gente acabou criando essas variáveis aqui embaixo, né? Que essa parte toda aqui... A gente teve mudanças, em geral, nas chamadas também, né? Do nosso bloco aqui, do nosso retorno, né? Desculpa. Nosso retorno aqui já mudou bastante coisa também, né? Então, onde a gente... Categorias mapa, categoria, né? Categoria ID. E aqui embaixo também, né? Que é o... Que é a parte do categoria imúveis. E assim a gente foi seguindo, né? Foi fazendo todas as coisas que tinha necessidade em nosso projeto, né? Mudamos o sidebar também. Então, a gente pegou e foi alterando de acordo com a nossa necessidade, né? Foi mudando de acordo com a nossa necessidade toda, né? Então, a gente... A gente fez a parte de selecionar. A gente clica, seleciona o filme, seleciona o action, romance. Então, no final, depois, é só a gente fazer o comprimento. Que é a parte da estilização, que é a parte do layout, que é muito legal também. Tá, pessoal? Mas isso que a gente mudou foi... Já ajuda bastante em nosso projeto, né? A gente fez bastante coisa aqui pra ter essas mudanças, né? A gente pegou essa parte do L aqui. A gente fez a nossa lista, né? Fez a mudança necessária, né? Que a gente precisava, basicamente. Pro nosso projeto aqui. Tá, pessoal? Deixa eu ver aqui pra passar mais algum comprimento pra vocês. Tá? Mas, basicamente, é isso, né? E a gente tem aquela parte do... Do nosso... Do nosso projeto ali, né? Na parte de... De estilização, tem algumas coisinhas ainda. Mas, por hora, a gente vai ficar por aqui mesmo, tá, galera? Então, é basicamente isso mesmo. Tá bom? E... Espero que tenha gostado. Alguém tem alguma dúvida referente? Vou abrir aqui alguns minutinhos. Pra alguém precisar perguntar alguma coisa. Tá bom? Então, vou ficar aqui um minuto no chat. Você pode me falar, tá? Obrigada. Um item aqui importante, tá pessoal? Aproveitando aqui só para finalizar, tá? Um enginho aqui normal de digitação, que é basicamente essa parte aqui, tá? Ele não é chaves, ele é parênteses mesmo, então só fica essa parte aqui para a gente, tá bom? A dica aqui. Então, isso acontece, eu de digitação aqui, mas beleza. Então, é basicamente isso, tá pessoal? Nosso projeto final, espero que tenha gostado, eu gostei bastante de estar passando para vocês toda essa parte aí, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida, fica à disposição aí, tá? E hoje a gente aprendeu toda a parte principal que envolve React, Redux, e a parte de criar componente também, a gente mexeu tudo com essa parte aí, beleza? Até mais, pessoal. Um abraço.